Oi gente, tudo bem? Durante o verão muitas pessoas ficam com a pele oleosa. Para controlar a sua oleosidade, o ideal é se proteger do sol com capital soleia FPS50 com cor e possui toque seco. Vale lembrar que ele uniformiza o tom da pele, podendo substituir a sua base na rutina diária. Você deve aplicar uma quantidade equivalente a 1 grão de ervilha para todo o rosto. Atenção para não deixar nenhuma área desprotegida e não aplicar o produto em excesso. É isso gente, um beijo e até a próxima.